Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês meio atrasado, mas o importante é que eu tô fazendo, né? Que é o de comprinhas do mês de agosto, que eu sei que todo mundo gosta desse vídeo, então... E eu também gosto muito de olhar o vídeo dos outros, dos outros canais do YouTube, adoro ver vídeos de comprinhas, de make, essas coisas, então eu resolvi fazer. E eu vou começar pelas comprinhas que eu fiz na Renner. As comprinhas que eu fiz na Renner foram essas, foi essa saia, que foi R$59,90. Ela tem um detalhe bem lindo e ela é bem levinha agora pra usar no verão. E a cor dela também é linda. Ela tem uns detalhes no tecido. Comprei esse short side também, que é uma coisa que voltou à moda agora. Tá todo mundo usando e eu tava atrás de um. Aí eu achei esse lindo, amarelo, que é uma das minhas cores preferidas. Na Renner. Olha que lindo. E ele fica super bem no corpo. Eu ainda não usei ele, mas... Não vejo a hora de usar. E ele foi R$79,90. Comprei outra coisa também que fazia tempo que eu tava procurando, que eu não tinha achado até então. Que era na jardineira. E eu achei essa aqui. Olha que linda. Eu adorei ela. E... Ela foi R$109,00. E a última coisa que eu comprei na Renner foi essa sandália linda. Da Visano. Olha só. Aqui tudo. Eu adorei esse detalhe que ela tem em dourado aqui. Que é uma coisa também que tá super em alta. E ela... Eu também gostei dela pra ela não ter um salto muito alto. E eu ultimamente não tô usando um salto muito alto. Porque... O Alisson é do meu tamanho, então... Se eu boto um salto muito alto, eu fico muito mais alto que ele. E aí não dá, né, gente. E essa sandália foi R$99,90. De comprinhas que eu fiz na Renner foram essas. Agora eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz na Marisa. Não foram tantas coisas, mas... Eu adorei as comprinhas que eu fiz. Que foi... Essa regatinha. Tá escrito FAM. Ela é floral. E um floral bem lindo. Ela é bem comprida também. Eu adorei ela. Fazia tanto que eu tava atrás de uma assim. E ainda bem que eu achei. E o preço dela foi R$19,99. Tipo, super baratinho. Super achado. Outro super achado também. Que eu comprei na Marisa. Foi esse casaquinho aqui. Olha. Olha que lindo. Eu adorei a estampa dele. Adorei tudo. O tecido dele é bem molinho. Bem bom pra usar agora no verão. Que não é tão... É mais fresquinho. Não é tão grossinho. E ele foi R$39,99, se não me engano. Porque eu já tirei a etiqueta. Acho que foi isso mesmo. E a última coisa que eu comprei na Marisa. Foi esse carregador portátil. Eu já tenho a capinha. Mas eu queria um carregador também. E... Esse aqui é... É bem bom. Já usei ele. É... Vem com esse cabinho aqui. Pra você colocar. Pra você carregar ele. Ó. Que você coloca... Aí... Você tem que colocar... O seu... Adaptador do iPhone. Ou do iPad. E ele carrega assim. Eu só não sei quantas cargas que ele tem. Ainda não descobri isso. Mas quando eu descobri eu compro. Pra vocês. Pra quem quiser saber. Se vocês quiserem saber. Comentem aqui embaixo. Que é quando eu descobri o conto. Que foi... R$39,99. Ou R$39,90. Algo assim. Então foi super baratinho. Eu já tinha achado uns. Mas era muito mais caro. Que quando eu achei isso. Eu já aproveitou e comprei. Se não funcionasse. Paciência, né. Mas ainda bem que funcionou. E... Pra quem... Quer comprar um carregador portátil. Não quer pagar tão caro. Recomendo que compre o Marisa. E tem de várias cores. E... Também. É bem legal. Agora... Vou mostrar uma comprinha. Que foi um super achado também. Foi essa sandália. Pra quem me acompanha no Instagram. Ou acompanha o blog. Ou acompanha a Estúdios de Calçado. Já deve ter visto essa sandália. Eu já postei uma foto dela. Eu tô amando. Muito. Mesmo. Ela tem essas tiras largas. Preta. E essa é de oncinha. E o salto também não é muito alto. E ela é super confortável. E o preço dela foi... R$39,99. Tipo. Eu não acreditei quando eu achei. E sorte que eu achei do meu tamanho. Porque só tinha ela. Então foi um super achado. A Estúdios de Calçado estava com promoção. Não sei se está ainda. Mas quem for aqui de balneário. Ou tiver uma Estúdios Z na sua cidade. Aproveite. Porque as promoções estão super legais. Outra loja que também estava em promoção. Aqui em balneário. É a cor de rosa. Ele estava com uma promoção. De compre três sapatilhas. E ganhe mais uma. De R$39,90. Eu comprei duas. A minha mãe comprou uma. E aí ela ganhou mais uma. Só que como eu tinha gostado de três. Eu comprei uma fora da promoção. E as sapatilhas foram essas. Essa preta. Olha que linda. Que foi R$39,90. Tem essa amarela. Que foi R$39,90 também. Ela é o mesmo modelo da preta. Ó. Só muda a cor. E eu estava super atrás de uma sapatilha amarela. Então. Também foi um super achado. As compras desse mês foram super úteis. Super achados. Super tudo. Porque estava precisando de tudo isso. E ainda bem que encontrei. E a última sapatilha. Foi essa. De um sim. Olha que linda. Eu vou confessar que eu não gosto muito desse modelo bicudo. Mas ela ficou super bem no pé. E. Ela também é super confortável. Todas três sapatilhas também. Boas. E essa aqui foi R$49,90. Então. Pra quem é aqui de balneário. Ou não. Eu acho que eles tem. Loja virtual. Aí. Pra quem é de balneário. Tá querendo promoção de sapatilha. Aproveita que ali na. Cor de rosa. Eles estão com uma promoção bem bacana. E. As sapatilhas também estão muito lindas. E na cor de rosa foi isso. Eu vou mostrar. As duas últimas compras que eu fiz. Que foi essa bolsa. Linda. Maravilhosa. Que eu tô até hoje chorando pelo preço dela. Mas eu precisava muito comprar essa bolsa. Que é essa aqui. Eu queria muito uma bolsa a saco. E quando eu vi essa aqui. Foi tipo. Amor à primeira vista. Eu fiquei pensando. Será que eu compro? Será que eu não compro? Será que eu vou usar? Será que eu não vou usar? Assim. Ah. Vou usar. Vou comprar. E comprei. Olha que linda. Ela é em couro. E tem essa parte em tecido aqui. É étnico. E ela é bem espaçosa dentro. Ela é bem linda. Eu tô apaixonada. E ela foi 190. Eu não costumo pagar muito caro em bolsas que não sejam de marca. Ou... E essa não tem marca nenhuma. Mas como eu gostei bastante. Eu comprei ela. E a última comprinha. Desse mês. Foi um biquíni. Também tem uma loja de moniário. Que tá em promoção. De biquíni. É... O nome é... Biquíni etc e tal. Se eu não me engano. É... É uma loja bem legal. Eu sempre e todos os anos compro biquínis lá. Que são muito bons. E a promoção é... A parte de cima por 25. E a parte de baixo por 15. Então foi... Tipo super barato. E é bom aproveitar pra comprar. Antes do verão. Que você acha essas promoções. Que... Ficam... Mais baratos. Que foi esse biquíni aqui. Olha que lindo. Eu só comprei um. Porque só tinha... Tava com bem pouca coisa já. Porque eu acho que eu cheguei no final da promoção já. E aí o único que eu tinha gostado era esse. Do meu tamanho. Ele é lindo. E aqui tem o preço que ele era. Ele era 72 reais, gente. 72 reais. E tava por 25. Olha. O descontão. E essa parte de baixo. Que eu não sei se eu vou usar. Porque eu não sei se eu gosto muito desse modelo aqui. Que elas falam... Marca bumbum. Aumenta bumbum. Alguma coisa bumbum. Não sei. A moça falou lá que é super... Tá super em alta. Mas eu já tinha visto já. Esse modelo. Na internet. Eu não sei se eu vou usar. Mas como tava 15 reais. Era só... O único modelo que tinha na cor que eu queria. Então eu acabei levando. E olha só. Ele tava... Ele tava 49 reais. E saiu por 15. Então... Tipo, as comprinhas que eu fiz esse mês. Super baratinhas. E eu tô amando tudo. E eu tô amando tudo. E é isso, gente. Os comprinhas que eu fiz esse mês foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dêem um joinha aqui embaixo pra divulgar o vídeo. Se inscrevam no canal. Beijinhos e até a próxima. Beijinhos e até a próxima. Tchau. Tchau.